Oi gente, eu sou a Andressa. E eu sou o Giovanni. Nós estamos aqui para contribuir com a rede de mobilização social de Vidal Ramos. Nós vamos cantar a música sinônimo dos Tãozinho e Chororó. Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amor, só de amigas, só de amigas, só de amigas E ser somente, na solidão de casa, descansar E o sentido da vida, encontrar Quem pode viver onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O que livre agora o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza me diz Cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor a vida Quem tem sorte Quem tem a fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar